Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Bora, 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 bora... Joga essa mãozinha para lá cima. Itália, choqueiro, choqueiro... É ela PSNPC... É ela DSA o Gap Basí... É a Gata S王vágio... Amigo Gêmeos... O rei do YouTube ai... Registrando tudo Estamos juntos, a Bacana Via, vibe pra galera! É pra balançar, Senhor! Vai, vai! Toda a equipe lá do Vítio também com a gente, lá vai falando o Vítio! Abraço o nosso Mundo e o Bacana também! Não se apegue tão baixinho! César Fragoso! Hoje tá no beijo, tá curtindo a beijo! Valeu! César! Manda! Manda New Project! A realidade virtual! 3, 2, 1! Márcio Levi! Márcio Levi! Hoje tá só na manha, viu? Banda New Project! Equipamentos novos! Manda New Project! Manda New Project! Manda New Project! Manda New Project! 5, 2, 1! Manda New Project! Joga, 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 joga essa mãozinha Pra quem tá solteiro em liberdade, joga a mãozinha pra cima aí Quem vai acordar amanhã só depois do meio-dia, dá um grito E cadê o grito das mulheres solteiras? As mulheres sinceras? As mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma, também dá um grito 3, 2, 1, olha o hino É pra recordar, bebê É o hino, 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 é o hino Marcio Levi Morinha digital também com a gente, é? Vem ver você tocar pra mim Vem, 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 vem Jogo da barará Quem é que toca? Tori, Marcio Levi Muita uma voz dentro de mim Bate o chão, ó, ó, ó Não consigo desfraçar Vem, não, uma voz dentro de mim Alissonar, ó, ó, ó Não consigo desfraçar O amigo, o roba e o chão também Deidando, e deidando, e droida, e droida Joga pra cima, o bracinho do Itália Choquinho, choquinho, choquinho Agora vai, vai, vai Fica ou não fica? Bordão K10 Projetado pela empresa Agora Canta aí, Ebi Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua